Conheci no Instagram e logo me apaixonei Segui e virei fã e depois te perguntei Como eu faço pra te conhecer bem mais de pertinho Ela disse chama no PDB, te fala do projetinho Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho Tem o mega ré, as unhas e o rolezinho Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho Tem o mega ré, as unhas e o rolezinho Chama no projetinho, chama no projetinho Se você quer essa mina, tem que bancar, amiguinho Chama no projetinho, chama no projetinho Se você quer essa mina, tem que bancar, amiguinho Ela quer, ela quer Ela quer, ela quer Conheci no Instagram e logo me apaixonei Segui e virei fã e depois te perguntei Como eu faço pra te conhecer bem mais de pertinho Ela disse chama no PDB, te fala do projetinho Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho Tem o mega ré, as unhas e o rolezinho Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho Tem o mega ré, as unhas e o rolezinho Chama no projetinho, chama no projetinho Se você quer essa mina, tem que bancar, amiguinho Chama no projetinho, chama no projetinho Se você quer essa mina, tem que bancar, amiguinho Chama no projetinho, chama no projetinho Se você quer essa mina, tem que bancar, amiguinho Chama no projetinho, chama no projetinho Se você quer essa mina, tem que bancar, amiguinho Ela quer, ela quer Ela quer, ela quer Eu vou chamar a galera do piseiro Hoje tem revoada, hoje vai ter gelo Eu vou chamar a galera do piseiro Hoje tem revoada, hoje vai ter gelo E o DJ vai tocar no paredão E as mina muito louca Descendo até o chão E liberou E liberou Prepara a bagaceira Bebida gelada, liberou a festa Prepara a bagaceira Todo mundo louco, bebendo cerveja Liberou, MC Joy! Vamos lá! Chama do piseiro Eu vou chamar a galera do piseiro Hoje tem revoada, hoje vai ter gelo Eu vou chamar a galera do piseiro Hoje tem revoada, hoje vai ter gelo E o DJ vai tocar no paredão E as mina muito louca Descendo até o chão E liberou E liberou Prepara a bagaceira Prepara a bagaceira Bebida gelada, liberou a festa Prepara a bagaceira Todo mundo louco, bebendo cerveja Prepara a bagaceira Bebida gelada, liberou a festa Prepara a bagaceira Prepara a bagaceira Prepara a bagaceira Todo mundo louco, bebendo cerveja Todo mundo louco, bebendo cerveja Liberou MC Joy! Olha! Chama do piseiro É mais um hein! MC Joy na área É um DJ! Eu gosto quando você liga Eu gosto quando me procura Falando o que quer sentar E fazer loucuras Eu gosto desse teu jeito De me ligar pedindo carinho É na madruga que ela me chama Querendo amor pedindo toma Se tu ligar pra mim Hoje vai ter toma Se tu ligar pra mim Hoje vai ter toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se tu ligar pra mim Hoje vai ter toma Se tu ligar pra mim Hoje vai ter toma Toma, toma Toma, 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 toma Eu gosto quando você liga, eu gosto quando me procura Falando que quer sentar e fazer loucuras Eu gosto desse teu jeito, de me ligar pedindo carinho É na madruga que ela me chama, querendo amor pedindo toma Se tu ligar pra mim, hoje vai ter toma Se tu ligar pra mim, hoje vai ter toma Toma, 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 toma Se tu ligar pra mim, hoje vai ter toma Se tu ligar pra mim, hoje vai ter toma Toma, 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 toma Se tu ligar pra mim, hoje vai ter toma Se tu ligar pra mim, hoje vai ter toma Toma, 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 toma Mais uma vez que o joia, hein Hoje vai loquear, hoje vai loquear Ela vai até o chão e vai fazer geral pirar Hoje vai loquear, hoje vai loquear Ela vai até o chão e vai fazer geral pirar Quando não mata ela, leja ou dá separação Ela vai loquear, um suco da confusão Vai olhar pro malvadão, ela vai até o chão Vai empinando a raba na frente do paredão Quando não mata ela, leja ou dá separação Ela vai loquear, um suco da confusão Vai olhar pro malvadão, ela vai até o chão Vai empinando a raba na frente do paredão Hoje vai loquear, hoje vai loquear Ela vai até o chão e vai fazer geral pirar Hoje vai loquear, hoje vai loquear Ela vai até o chão e vai fazer geral pirar Essa é mais um hein, MC Joy Hoje ela vai loquear Quando não mata ela, leja ou dá separação Ela vai loquear, um suco da confusão Vai olhar pro malvadão, ela vai até o chão Vai empinando a raba na frente do paredão Quando não mata ela, leja ou dá separação Ela vai loquear, um suco da confusão Vai olhar pro malvadão, ela vai até o chão Vai empinando a raba na frente do paredão Hoje vai loquear, hoje vai loquear Ela vai até o chão e vai fazer geral pirar Hoje vai loquear, hoje vai loquear Ela vai até o chão e vai fazer geral pirar Aqui hoje ela vai loquear Eu fiquei com uma novinha, não queria me apegar Então eu falei pra ela, tá na hora de vazar Quando eu mandei o papo, ela logo me ligou Então na ligação, olha o que ela falou Você do hoje, porque eu quero e é na hora que eu quiser Vou bem na sua cara, sou bem na que isso é mulher Eu vou jogar, jogar Ten na sua cara, eu vou tocar Ten na sua cara, eu vou tocar É pra tocar no paredão Eu fiquei com uma novinha, não queria me apegar Então eu falei pra ela, tá na hora de vazar Quando eu mandei o papo, ela logo me ligou Então na ligação, olha o que ela falou Você do hoje, porque eu quero e é na hora que eu quiser Jogo bem na sua cara, sou bem na que isso é mulher Eu vou jogar, jogar Ten na sua cara, eu vou tocar Ten na sua cara, eu vou tocar Mãe, sube! Meus amigos me chamaram pro rolé da ousadia Tem cabaré a noite, vai ter cabaré de dia Tem cabaré a noite, mas o afté na mimosa Ai, ui, lá só tem gostosa Tem cabaré a noite, mas o afté na mimosa Tem cabaré a noite, mas o afté na mimosa Ai, ui, lá só tem gostosa Ai, ui, lá só tem gostosa Meus amigos me chamaram pro rolé da ousadia Meus amigos me chamaram pro rolé da ousadia Tem cabaré a noite, vai ter cabaré de dia Tem cabaré a noite, vai ter cabaré de dia Tem cabaré a noite, mas o afté na mimosa Tem cabaré a noite, mas o afté na mimosa Ai, ui, lá só tem gostosa Ai, ui, lá só tem gostosa Tem cabaré a noite, mas o afté na mimosa Tem cabarela à noite, mas o afta é na animosa Ai, ui, lá só tem gostosa Ai, ui, lá só tem gostosa O afta é na animosa, hein? Tá todo mundo convidado MC Joy! É o GJ Mexe o cabelo danada Balança a rapa com a mão, vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo Balança a rapa com a mão, vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo É o GJ Ela quer dançar, ela não quer confusão Chegou chegando na frente do paredão Olha o que ela faz com a mão, vai no joelho Tá jogando a rapa, balançando o cabelo Ela quer dançar, ela não quer confusão Chegou chegando na frente do paredão Olha o que ela faz com a mão, vai no joelho Tá jogando a rapa, balançando o cabelo Balança a rapa com a mão, vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo, balança A raba com a mão vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo Meu joye! Ela quer dançar, ela não quer confusão Chego chegando na frente do paridão Olha o que ela faz com a mão vai no joelho Tá jogando a raba balançando o cabelo Ela quer dançar, ela não quer confusão Chego chegando na frente do paridão Olha o que ela faz com a mão vai no joelho Tá jogando a raba balançando o cabelo Balança a raba com a mão vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo Balança, a raba com a mão vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo Balança, a raba com a mão vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo Balança, a raba com a mão vai no joelho E mexe o cabelo, e mexe o cabelo É o Johnny! E aí Emerson Fernandes? É estouro papai! É o Johnny! Oh vida! É o Johnny! Você me jurou amor, depois me largou na pista Hoje eu tô solteiro, faço teste com as meninas Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Você me jurou amor, depois me largou na pista Hoje eu tô solteiro, faço teste com as meninas Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Esse é o teste das meninas, quem senta aqui e fica Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Esse é o teste das meninas, quem senta aqui e fica Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Você me jurou amor, depois me largou na pista Hoje eu tô solteiro, faço teste com as meninas Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Você me jurou amor, depois me largou na pista Hoje eu tô solteiro, faço teste com as meninas Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Esse é o teste das meninas, quem senta aqui e fica Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Esse é o teste das meninas, quem senta aqui e fica Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida Quem me chamar de amor, eu chamo logo de vida Eu aprendi não confiar em GPS não Ele não tem sentimento e brinca com meu coração Sabe aqueles dias que você tá desligadão Ele só me leva pra frente do seu portão Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex Ele só me leva pra frente do seu portão Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex Rodei, rodei O GPS só me leva pro endereço da minha ex O GPS só me leva pro endereço da minha ex Ei, GPS quebrada É demais, é demais É o DJ